Oi, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre quanto cobrar por um site, como é que você faz para determinar o preço na hora que você vai fazer um site, pode ser um aplicativo. Mas antes, eu sou o William, metade do meu tempo eu sou gerente de projetos, na outra metade eu trabalho como freelancer, design interface, desenvolvimento front-end, e tenho uma startup que se chama Gula, você pode acessar gula.me. Eu já dei aula no Senai e uma coisa que os alunos sempre me perguntam é Professor, quanto custa um site? Quanto custa construir um site? E a minha resposta sempre é depende, depende do que você quer fazer. E por que depende? Não existe tabela de preços, separei alguns links aqui, um da Adegraf, que é a Agência de Designers Gráficos do Distrito Federal, acho que é isso, deixa eu abrir aqui, Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal, e aqui na página 22, eles dão uma referência, mas só para o projeto gráfico. Então, se é para uma microempresa, 2.500 a 5.500, se é para uma pequena empresa, 5.500 a 9.000, média e grande empresa, porque esses são só valores para projeto gráfico, então é só montar o layout, PSD, JPEG, sei lá, o que ferramenta que você usar. E mesmo assim, o valor é relativo. De repente, uma microempresa pode ter um projeto gigante, uma pequena empresa, uma média empresa pode ter um projeto muito pequenininho, muito específico. Então, uma média, uma referência para você ter alguma ideia. Um outro link que eu separei aqui, é esse cara aqui, sobre o Manual de Serviços Digitais, ele dá uma média aqui, então para você montar uma estrutura básica, sugerida pela APAD. Vai ter uma área institucional, uma área de contato, uma área core, iniciador de conteúdo para cadastro e tal, e se você vai, em uma área formativa, você vai cobrar a partir de 20 mil reais. Então, mas aqui é um projeto completo, planejamento, arquitetura, criação, implementação, conteúdo que vai ser enviado pelo cliente, mas, de novo, é só uma referência, depende muito do projeto, depende muito do que você está fazendo e da sua experiência também, de quem é você. Então, como faz? A primeira coisa que você vai fazer é responder uma pergunta bastante simples. Se eu fosse um freela, quanto que você deveria ganhar por mês? Se você não trabalhasse como freelancer, quanto que você deveria ganhar por mês? Então, você vai pesquisar, conversar com outras pessoas da mesma profissão, você vai pesquisar em sites, tipo, Cato, sei lá, qualquer site que tem a marca de empregos, e pesquisar, ah, eu sou desenvolvedor júnior, então, quanto que eu devo cobrar, quanto que eu devo ganhar por mês? E também pesquisar valores praticados na sua região. Eu moro em São Paulo e o custo de vida como um todo aqui é mais caro, para comer mais caro, para se locomover talvez seja mais caro do que em alguma região. Então, o preço que eu vou cobrar em função disso, em função dos gastos que eu tenho, ele vai ser maior do que o preço que uma outra pessoa vai cobrar em alguma outra cidade, em alguma outra região do país. Então, isso também é relevante para o quanto que você vai cobrar. E vai também, depois, você já tem um salário, vamos supor que você achou que você vai ganhar R$2.000 por mês, e você vai somar também os seus gastos. Então, você vai ter gasto com internet, você vai ter gasto com eletricidade, com água, comida, sei lá, equipamento, software, qualquer gasto que você tiver, você vai somar. Eu vou separar uma tabela aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Deixa eu preencher ela aqui com vocês. Então, o salário eu achei que fosse R$2.000, internet eu estou gastando R$80 por mês, live team e tal. Ah, eu preciso do Windows. O Windows eu vou trocar de Windows a cada dois anos. Paguei R$400 na licença do Windows. Então, você vai lá, R$400 e divide por esse período de dois anos. Você vai lá, vai dividir por R$24. Então, o Windows te custa R$16, R$17 por mês. Você soma isso. Então, eu vou colocar aqui. R$16 por mês, sei lá. R$20, vou arredondar para cima. Eu pago a licença do Photoshop e custa R$50 todo mês. Por exemplo, tem o meu editor de texto que eu comprei e a licença dele é anual e eu paguei R$50. Então, deu R$200. Então, vou fazer de novo. Ah, R$200. Vou pegar esses R$200. Dividir por 12 meses. Mais R$17 aqui. Vou arredondar de novo. Mais R$20 de software. Então, todo mês eu tenho esses gastos com o software. Tem o antivírus, tem o pacote Office. Tem, sei lá, o que você precisar. Mas você vai somar esses caras. Você precisa deles para trabalhar. Depois vai ter gasto com equipamento. Ah, você comprou um notebook lá. Você pagou R$3.000. Esse notebook você vai trocar daqui dois anos só. Então, você vai lá e divide pela quantidade de meses. Tem R$125 que você gasta com equipamento. Ah, você precisou comprar um mouse. E você normalmente compra um mouse a cada ano. Então, você vai lá e soma esses valores. Então, tudo que for de equipamento. É o iPhone de ouvido. É monitor. É sei lá o que você precisa comprar. Você soma. Divide. Vê mais ou menos a vida útil dele. E divide pela quantidade de meses. Se você vai ter o custo dele mensal. Então, o nosso caso aqui deu R$125 de equipamento. No meu notebook de dois anos. Que eu paguei R$3.000. Eletricidade, água. Você vê a sua conta aí. Vê quanto você gasta. E alimentação também. Então, se você trabalhasse com uma empresa. A empresa vai cuidar da tua alimentação. Normalmente. Mas como você está trabalhando por tua conta. Então, você vai somar os seus gastos com a alimentação também. Então, vamos supor que para almoçar. Você gaste na média de R$15 todo dia. Então, você vai lá multiplicar. Você vai trabalhar cinco dias na semana. Vai trabalhar quatro semanas no mês. R$300 de alimentação. Então, você vai somar tudo isso depois. Só vou arredondar isso aqui. Já colocar R$90 aqui. E você vai somar. Então, R$2.000 mais R$80 mais R$90 mais R$1.500 mais R$100 mais R$150 mais R$300. R$2.745. Espero não ter esquecido ninguém. Deixa eu ver. Beleza. Quanto que deu? R$2.745. Então, R$2.745. Então, o teu salário são esses R$2.000. Mas todos esses... Todo... Mas esses R$745 aqui que apareceu. São de gastos que se você trabalhasse na empresa. Essa empresa ia ter esses gastos. E como você trabalha na sua casa. Esses gastos são seus. Então, você vai precisar ficar com eles. Não vai adiantar nada você... Só porque você vai trabalhar em casa. Aí você vai começar a ganhar R$1.300. E deu. Não é assim que vai funcionar. Os gastos são seus. A empresa ia cobrar esse dinheiro do cliente. Então, você é a sua própria empresa. Legal. Sobre o custo é isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu salário mensal. Esses R$2.745. E vai dividir por 160 horas. 160 horas porque você vai trabalhar 8 horas no mês. 5 dias na semana. 4 horas e 4 semanas no mês. Então, você vai pegar esses R$2.745. E vai dividir por 160. Esse é o seu valor hora. 17.15. É isso que você vai cobrar por hora. Então, eu vou colocar aqui... É o 17.5.5. Você vai colocar aqui. Por hora. Beleza? Algumas pessoas gostam de levar em consideração uma hora produtiva. Alguns estudos mostram que 20% do tempo você desperdiça fazendo alguma outra coisa. Não desperdiça. Mas, às vezes, você vai... Ah, você vai entrar em uma rede social para ver alguma coisa. Você vai precisar estudar ou preparar alguma coisa que, antes de começar a fazer, de produzir propriamente, você vai ter que preparar alguma coisa. Então, você vai fazer esse cálculo, ao invés de ser com 160 horas, vai ser com 128 horas. Então, você vai descontar 160.0.8. Você vai fazer 160 vezes 0.8. Então, 128. Então, esse cálculo seu vai... Essa sua hora vai passar a ser 21.44. Então, se a gente for levar em consideração a hora produtiva mesmo, que você está produzindo alguma coisa, se for uma hora produtiva, a sua hora vai passar a ter 21... 21 reais, isso. 21 reais e 45 centavos. E 45 centavos. Depois disso, o que você vai fazer? Você já definiu o seu custo por hora. Quanto você vai cobrar por hora para ter o seu salário, pagar as suas contas e pagar as coisas que você precisa ter na sua casa. Os gastos que você tem para poder trabalhar. O que você vai fazer? Você vai montar um briefing, você vai conversar com o seu cliente, vai conversar com a pessoa que está te pedindo para fazer o site e vai tentar definir quais são as tarefas que você vai ter que fazer. Não pode ser, ah, para fazer um site eu cobro 2 mil reais ou para fazer um site eu gasto 20 horas. Depende. Então você vai especificar. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela que você pode fazer no Excel mesmo. Vai preencher, ah, você vai ter que fazer protótipo, vai ter que fazer layout, vai ter que desenvolver página de nome, página de contato, slideshow. Então, e para cada tarefa você vai estimar um tempo. Provavelmente você vai errar essa estimativa porque você nunca fez. Você pode conversar com outras pessoas que têm um nível parecido ou até que tenham mais experiência, mas que elas lembram quanto tempo elas gastavam quando começaram. para você ter uma ideia, ter uma base para poder cobrar, para poder estimar uma quantidade de horas certa ou mais próxima possível do certo. Então aqui eu coloquei alguns valores de exemplo e nesse projeto aqui eu vou precisar de 158 horas para trabalhar. Olha, uma coisa que eu recomendo que você faça é acompanhar o tempo gasto real. Qual que é o tempo real para desenvolver cada tarefa? Eu uso um cara que se chama Tools e o que eu faço? Para cada tarefinha que eu vou fazer, vamos supor que eu vou trabalhar agora no projeto. Então a primeira tarefa aqui é a prototipação home. Então eu vou pegar esse item, vou escrever aqui, vou colocar um projeto, exemplo, vou colocar um cliente que eu vou chamar aqui de YouTube, sei lá, criar esse projeto e vou estar trabalhando nele. Aí comecei a trabalhar, ele vai ficar calculando aqui quanto tempo que eu gastei para desenvolver esse projeto. Depois que eu terminei eu dou um stop. E aí para cada tarefinha que eu vou fazendo eu vou criando as entradas aqui, deixa eu apagar esse carinha aqui para não almoçar. Então aqui no final das contas você vai ter uma galeria de fotos, você gostou uma hora, página de contato, você gastou seis minutos, blog list, você gastou uma hora, tem outro blog list aqui embaixo que você gastou mais uma hora. Então lá na hora de girar relatório esse cara ele consegue somarizar as tarefas, dá uma pesquisada que ele é bem bom, existem outras que fazem a mesma coisa, eu pessoalmente gosto de usar isso. Porque daí depois de um tempo, você sabe, sempre que eu vou fazer uma galeria de imagens normalmente eu gasto, tipo, duas horas. Às vezes eu gastei uma hora e meia, às vezes eu gastei cinco horas, mas na média dá duas horas. Então você já consegue ter uma estimativa um pouco melhor quando você for ganhando experiência. E aí você vai incluir outros gastos, então por exemplo, vai ter hospedagem, quanto que custa? Vai ter domínio, quanto que custa? Então aí no final de um ano você vai ter R$240 por ano para manter esse projeto funcionando. Isso você vai falar para o seu cliente, ó, meu trabalho custa X e para manter esse site online eu cobro R$240 ao ano, tá? E aí esse é o preço para manter o site online. Não é manutenção, não é nada. O site vai estar lá e custa R$240 por ano para hospedagem. Você explica para o seu cliente, fala para ele por que que é esse R$240, tá? No final das contas, você vai pegar o valor do projeto, vai pegar o valor hora vezes a quantidade de horas e aí depois você soma com esses gastos aqui que você vai incluir, que você vai passar para o seu cliente para ele pagar aqui fora do valor do projeto em si. Uma outra coisa que você vai fazer é levar em conta o seu valor agregado, né? Então por exemplo, você tem experiência em alguma outra coisa fora do que é registrado pelo projeto? Então é um projeto que vai precisar só de HTML, CSS e pronto, para ser concluído. Ah, mas você tem experiência em design e você pode melhorar o produto do seu cliente com algum conhecimento que você tem de design ou vai precisar de um monte de dados, por exemplo, de uma emergência. Se surgiu uma emergência, você vai precisar de acessar o seu computador direto, você tem conhecimento de redes. Então, outras coisas que aumentam o teu valor de mercado, tem que ter conhecimento transversal. Você já tem algum portfólio? Quando você está começando, você normalmente não tem nenhum produto para mostrar, então o seu valor agregado é muito baixo, né? Você não vai poder cobrar mais pela sua experiência. Então, conforme você vai melhorando o seu portfólio, você pode aumentar, porque na hora que você tem um portfólio, você está falando, ó, pode fechar o projeto comigo, que eu já trabalhei em outras coisas e tenho experiência. Se você for uma pessoa que é indicada, né, que passa segurança para o seu cliente, você conhece alguma outra pessoa, caso precise de ajuda, então se deu tudo errado, você tem como pedir socorro ou o projeto vai morrer com você. Então, por exemplo, no meu caso, se alguma coisa deu errado, sei lá, o servidor explodiu, conheço pessoas de redes, se precisar, eu faço contratos para resolver o problema. Legal? Então, essas são as coisas que eu costumo fazer, que eu costumo encomendar para as pessoas na hora que elas vão precificar. Então, estima muito bem, veja o que você vai precisar fazer, compara você no mercado, quanto você vai valer e veja se você já está bolhando outros projetos, se é o seu primeiro projeto, né? De repente, você nunca trabalhou como freela, mas trabalhou, mas trabalhou, tipo, 10 anos na empresa, você nunca deu o preço de um projeto, então, mas você já é, já tem um portfólio bacana, então essas coisas te permitem ter um custo maior, te permite cobrar um pouco mais por conta dessas coisas. Legal? Legal. Então é isso, um forte abraço! Tchau! 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 Obrigado.